Eu tive uma passagem, eu acho que é bom assim todo mundo saber, porque não vai desestimular a pessoa se isso acontecer. Eu tive dois atendimentos sábado passado e assim, um desses atendimentos, a pessoa comentou que não sentiu nada, nenhuma melhora. E o outro atendimento que eu tive, a pessoa teve uma melhora 100%. Por que que isso acontece, professor? Está ligado esse fator, igual eu falei, do acreditar, do não acreditar? Uma pessoa não teve melhora. Melhora. A outra melhorou 100%. Aí eu vou devolver a pergunta a você. Essa que não teve melhora, que não teve melhora durante a terapia, como você percebeu ela? Muito resistente? Não? Muito questionadora? Queria falar em cima do que você estava falando? Tudo que você falava, ela rebatia? Como que era? Ela queixou de alguns problemas, joelho, ombro, quadril, muitas dores. Só que quando eu pressionei esses pontos, ela não sentiu essas dores. Nesses pontos determinados. E estava uma pessoa muito aleatória. Estava aqui, mas não estava. Define isso para mim. Define, está e não está. Para nós, não é? É como se não estivesse acreditando no processo. Veio para mais uma tentativa, mas já desacreditada, você entendeu? E eu já fiquei com assim, imaginei que poderia acontecer o que aconteceu. Mas fiz todo o procedimento. Na hora, a pessoa se sentiu melhor, estava bem e tal. Mas depois, no dia seguinte, estava com as mesmas dores. Então, vamos lá. Na terapia, ela se sentiu melhor. Depois a Daniela me fala. Tá, Daniela? Na terapia, ela se sentiu bem. Sim. E depois, ela não teve a melhora. Então, vamos voltar naquilo que a Rosana já havia comentado. Metade da terapia, no caso, era a responsabilidade da Rosana. E o outro 50% era a responsabilidade da cliente. A cliente não tinha ainda se convencido, ou não estava querendo se convencer, ou não estava querendo se deixar levar. Aí havia uma resistência. Uma resistência. Então, aí, no caso, o que eu diria? Seria importante você investir mais naquela questão da confiança. Porque se a cliente ainda não está muito com a gente, é porque o laço de confiança não está estabelecido. Foi a primeira sessão com ela ou a segunda, terceira? Foi a primeira. Eu pedi que ela retornasse, né? Eu pedi que ela voltasse. Essa semana, ela falou que tinha uns contratempos, não dava para ela vir. Mas eu vou estar entrando em contato com ela para ver se eu consigo essa segunda sessão. Porque eu acho que tem uma parte emocional aí muito... Isso. Então, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Então, ela falou... Ora, prestem atenção. A gente tem que ter ouvidos de ouvir. Terapeuta tem que ter ouvidos de ouvir, tá? O cliente, quando começa a falar, ah, tem um compromisso, ah, ou agenda, mas no dia da terapia teve um contratempo. Lógico, contratempos ocorrem. Mas, no contratempo hoje, no contratempo amanhã, ou já pela percepção sua que ela estava, mas não estava, de repente é uma desculpa para não vir. Por quê? Porque ela percebeu que você ia chegar no núcleo. No núcleo. E esse núcleo, muitas das vezes, é uma muleta. E ela não quer que você chute a muleta dela. Se você avançar, você vai cutucar a muleta dela. E muitas pessoas não querem deixar essa muleta no canto. Querem continuar com a vida que está levando sem fazer essa transformação. Então, eu diria assim, invista na sessão, na parte física. Lembra que o nosso curso tem o curso das dores físicas, e tem o módulo avançado das dores emocionais. Invista no cliente, não estou rosando, mas é para todos vocês. Invista na primeira sessão, na queixa principal que o cliente te trouxe. Embora eu saiba que o núcleo dessa dor, dessa dor, dessa dor, está na parte emocional, eu sei, eu estou olhando, eu percebo o cliente, mas na primeira sessão, eu não devo avançar na parte emocional. Não devo. Eu devo fazer, me atentar na parte física. Para quê? Para encantar. Deixar o cliente deslumbrado.